Olá aluno, seja bem-vindo ao curso técnico em qualidade na disciplina de tecnologias e sistema de gestão de qualidade do Instituto Federal do Maranhão do campus de Bacabal. Eu sou o professor José Mário Ramos e essa é a aula 2. Nessa aula veremos os fundamentos de classificação dos sistemas de informação, tipologia de sistemas e a escolha e a implementação de um sistema de informação. Como objetivo dessa aula, podemos destacar a classificação dos diversos tipos de sistema de informação e conhecer os recursos para a implementação do sistema de informação. Informação, conhecimento e dado. A informação na ciência do comportamento é o signo ou conjunto de signos que impulsionam a ação. Estime-se pelos dados porque os dados não são estímulos de ações, mas simplesmente cadeias de características padrões sem interpretação. Pode-se entender como dado como um elemento da informação, um conjunto de letras ou dígitos que tomado isoladamente não transmite nenhum tipo de conhecimento, não contém um significado intrínseco. O termo dado é conceituado como elemento de informação ou representação de fatos ou de instruções, em forma apropriada para armazenamento, processamento ou transmissão por meios automáticos. Um sistema é um conjunto de combinação de coisas ligadas ou interdependentes, que interage de modo a formar uma unidade complexa. Qualquer conjunto de partes unidas entre si pode ser considerado um sistema, desde que as relações entre as partes e o comportamento todo seja um foco de atenção. Já os sistemas de informação podem ser definidos como qualquer sistema que o objetivo prover a informação, incluindo o seu processamento, qualquer que seja o uso feito dessa informação. O sistema de informação possui também os elementos que coletam a entrada, manipulam, armazenam o processo, disseminam a saída e fornecem também um mecanismo de retroalimentação ou um feedback, corrigindo os erros ou problemas no processo. Na imagem do slide, podemos ver os tipos de sistemas de informação e os grupos atendidos. No topo da pirâmide, nós podemos ver o nível estratégico, que é o nível mais alto. Em seguida, temos o nível de conhecimento, composto por trabalhadores do conhecimento e de dados. E por último, o nível operacional, que é feito por gerentes operacionais. Tipos de sistema de informação Primeiramente, temos o nível operacional, TPS, que é o Sistema de Processamento de Transações. Eles são sistemas integrados que atendem o nível operacional, são computadorizados e realizam transações rotineiras, como folha de pagamento, pedidos, entre outros. Os recursos são pré-definidos e estruturados, e através deles é que os gerentes podem monitorar as operações internas e externas da empresa. São os sistemas mais simples e os mais comuns das organizações. Esse tipo de sistema, pessoal, apoiam as funções operacionais da organização, aquelas que realizam no dia a dia, e dessa forma são facilmente identificados no nível operacional da organização. Geralmente, são os primeiros a serem implantados. Nível de conhecimento KWA e OAS. O sistema de automação de escritórios são aplicações de tecnologias de informações, projetadas para aumentar a produtividade no escritório. Elas podem apoiar atividades de coordenação e comunicação. Os OS atendem a necessidade da informação em nível de conhecimento da organização. No nível administrativo ou gerencial, que são os sistemas de informações gerenciais, convertem informações sobre transições e informação para a gestão da organização. Os sistemas de informações gerenciais são um conjunto de tecnologia que disponibiliza os meios necessários para a operação do processo decisório, em qualquer organização, por meio do tratamento de dados disponíveis. Os SIGs podem atender às necessidades de informação em nível de gerenciamento da organização. O que é que eles vão fornecer? É um relatório diário ou mensal, em alguns casos até o acesso online ao desempenho da organização e o registro de históricos. Eles são orientados quase que exclusivamente para eventos internos, servem principalmente para as funções de planejamento, controle e tomada de decisão no nível gerencial. No nível estratégico, o ESS, que são os sistemas de suporte executivo, eles vão fornecer aos gestores, de modo muito interativo e flexível, o acesso à informação geral. Para a gestão da organização. O que esses sistemas atendem? Eles veem a necessidade de informação, em nível estratégico da organização, e direcionam tomada de decisões não estruturadas, através de gráficos, comunicações avançadas. Resumidamente, são sistemas projetados, para incorporar dados sobre eventos externos, tais como novas leis de tributos, competidores. Podem também utilizar informações resumidas de MIS ou DSS, como já vimos anteriormente. Recursos de hardware. Como recurso de hardware, nós podemos citar, por exemplo, a CPU, que é o processador, o HD, que é o hard disk, que é a memória RAM, o monitor, o teclado, o mouse, a impressora, que são elementos que talvez todos já conheçam. A CPU, que é a unidade central de processamento, ou um microprocessador, ou até mesmo um processador, melhor dizendo, é a parte do computador que vai interpretar, levar as instruções contidas no software. Na maioria dos processadores, essa tarefa é dividida entre unidade de controle, que dirige o fluxo do programa, em uma ou mais unidades. Resumidamente, o processador é um dispositivo que vai armazenar os processos dentro do seu computador. O HD, que é o hard disk, ou disco rígido do computador, é a parte do computador onde são armazenadas as informações, ou seja, a memória permanente e propriamente dita, onde você vai armazenar os seus vídeos, imagens, músicas, arquivos, documentos e etc. A memória RAM, ou memória de acesso aleatório, ou até mesmo memória de acesso randômico, como vocês preferirem, é o tipo de memória que vai permitir a leitura e a escrita, utilizando como memória primária em sistemas eletrônicos digitais. Normalmente, a memória RAM vai acumular um processo de filas, pelo qual o processador vai pegando essa fila de processos para executar no computador. Podemos citar também o monitor, o teclado, o mouse, impressoras, pelo qual são dispositivos que todos já devem conhecer. Como recurso de software, nós podemos citar o software de sistema, que pode ser um firmware, um drive de dispositivo, um sistema operacional, que pode ser o Linux, o Windows, o Macintosh, que vocês já devem ter ouvido falar, é uma interface gráfica que, em conjunto, permite ao usuário interagir com o computador e os seus periféricos, que estão inseridos nele. Outro recurso é o software de aplicativo, que permite aos usuários fazer um ou mais tarefas específicas. São exemplos de software, de aplicativos, editores de texto, o Microsoft Office, os diretórios de imagem GIMP, o Adobe Photoshop, entre outros. Como recurso de rede, nós podemos citar, por exemplo, a LAN, que é uma rede que liga computadores próximos, normalmente, em o mesmo prédio, ou, no máximo, em prédios próximos, que podem ser ligados por cabos apropriados, chamados de cabos de rede. Um exemplo disso é uma rede de computadores e uma empresa em geral. Outro recurso é a WAN, que são redes que se estendem além das proximidades físicas dos computadores, como, por exemplo, redes ligadas à conexão telefônica, por satélite, ondas de rádio. Um exemplo disso é a internet, redes de bancos internacionais e etc. Implementação de Sistema de Informação Um dos atributos da implementação do Sistema de Informação é a aquisição de software, que pode estabelecer a necessidade de definir os requisitos, revisar os requisitos e desenvolver uma estratégia de aquisição, definindo os critérios de seleção de fornecedores. Outro item são os contratos, que podem visar a contratação, a pré-execução, ou até mesmo a execução e o encerramento. Falando da aquisição de hardware, é através deles que podemos saber em qual arquitetura vai rodar o software e qual a configuração ideal para o sistema ser implantado. Outro item é dimensionar para os anos seguintes, ou seja, na implementação do software de Sistema de Informação, deve haver um planejamento para novas implementações futuras, ou seja, criar, adquirir um sistema pelo qual possa ser evoluído futuramente. Precisamos evitar sistemas e linhas de códigos redundantes, que deixam o sistema mais pesado. Quanto mais evitarmos redundância, mais performance vamos ter com o sistema que vai ser implantado. A preparação e conversão de dados é outro item importante. A documentação dessas bases de dados. O processo de instalação. Outro item importante são os testes. que sempre após a instalação do sistema, é bastante considerável você fazer testes de severidade, testes de estresse do software, e até mesmo buscar bugs, erros no sistema, para que você possa tratá-los imediatamente ou até mesmo futuramente. E por último, a entrega. A entrega desse sistema, você vai fazer para a empresa, sendo esse sistema adquirido através de licença ou desenvolvido através de uma empresa particular. implementação do sistema de atividades humanas. Primeiramente, precisamos estabelecer grupos de trabalho para exercer as atividades na implementação dos sistemas, que podem ser divididos em grupos de desenvolvimento, banco de dados, redes, arquitetura, entre outros. A formação de utilizadores e operadores. Avaliar a rotatividade do pessoal e a necessidade de mais ações de formação. Então, é necessário mensurar que tipo de rotatividade vai ter nesse planejamento da implementação do sistema, por quais setores vão passar todas essas pessoas, no setor de programação, nos bancos de dados, arquitetura e etc. E a aceitação do sistema pelos grupos de utilizadores. E por fim, uma frase de Charles Chaplin que diz A persistência é o caminho do êxito. Até a próxima aula.